Olá leitores, meu nome é Arthur e vocês estão no canal O Lugar dos Quadrinhos E hoje a gente faz aqui um vídeo falando sobre DuckTales e os Caçadores de Aventuras Então vamos... Música Bem, DuckTales, pra quem não sabe, é... É um desenho animado bem famoso, lá dos anos 80, 90, acho que até 70, né? Mas acho que é mais pros anos 80 E tinha animação, que aqui no Brasil passava no SBT, no canal aberto, né? E muita gente assistiu, acompanha a infância de muitas crianças aí, que hoje já são adultos, né? E aqui tinha também o gibizinho, o Missal, tá? É... do DuckTales na época E agora eles decidiram fazer um reboot do DuckTales, né? Pros tempos atuais, que agora vai passar na Disney Channel, no canal fechado E no canal aberto vai passar no SBT também Assim como foi nos tempos antigos Muita gente eu vi reclamando É... Eu vi pessoas reclamando, mas pessoas adultas reclamando, né? Quem assistia e lia esse DuckTales E reclamando desse daqui, desse DuckTales de hoje em dia, né? E a animação vai estrear dia 4 de março, tá? Ainda não estreou Aqui no Brasil só estreou um episódio ali Um especial, né? Digamos assim E esse gibi aqui, esse número 1 de DuckTales, né? Que foi lançado esse mês, recentemente mesmo Ele vai ser... ele vai se passar Essas histórias do número 1 Se passa antes da animação de DuckTales, né? Então no próximo volume Já vão começar a adaptar os episódios da animação de DuckTales E aí vai ser legal E também no próximo volume vai começar a vir histórias É... repúblicações, né? Das antigas histórias de DuckTales Que são essas daqui Tá? Então vai ter bem misturado Mas nesse primeiro volume Tipo, a Tinhas nem aparece Tá? A Patilda também não aparece Vários personagens... É... Deixam de aparecer O Capitão Boeing também não aparece Nesse volume só são os sobrinhos E o Pato Donald Que aparece no volume inteiro São várias histórias Quatro histórias curtas, né? Possuindo esse volume Enfim Quem reclamou é porque eles são adultos Mas tipo, eles não perceberam Que esse desenho é para as crianças... É... Crianças, adolescentes de hoje em dia Dos tempos de hoje Então... Não tem como a gente fazer uma animação igual Era antes, entendeu? Então... É um público diferente É um público óbvio diferente Não é destinado aos adultos Então... Né... Tudo bem, ele mudou bastante, tá? Mas tem tantos reboots aí Que descaracterizam totalmente os personagens Deixa a animação ruim Mas esse daqui não é um reboot ruim Isso é bem legal, tá? Até... É... Enfim... Talvez seja porque eu não peguei Essa era aqui, né? De DuckTales antiga, né? Mas eu já adianto Que eu recomendo esse DuckTales aqui, tá? Enfim... Vamos lá falar um pouquinho Do formato da edição que Abre o troço E essa nova mensal aqui, né? Bem... DuckTales tá vindo Não é uma capa normal, né? Assim... É... Como os outros mensais Ele é... Grampo, né? Então é a lombada canoa Capa normal, tá? Aqui no começo Traz uma introdutória, né? Do DuckTales Que agora eles estão de volta Papel jornal, tá gente? Gramatura jornal Vem 52 páginas Assim como as... Outras mensais da Disney, né? Tá? E o preço de capa É R$4,90 Publicação mensal, tá? Bem... Pra quem não sabe A revista Minen Mensal foi cancelada No mês passado E essa veio Ela substituí-la, né? Acho que foi uma boa Substituição, assim DuckTales É uma revista bem legal Bem... Eu li e reli também A... Eu tenho só essa edição aqui De DuckTales antiga Não assisti a animação ainda Dos antigos Mas já assisti o... O episódio especial De DuckTales De novo, né? Bem ansioso pra estreia E o antigo Assim eu achei legal, tá? As histórias eram Um pouco diferentes, né? Aqui, por exemplo, Nesse GB A primeira história Vem a Máquina de Depensamentos, né? Que é... Uma máquina, né? Que o senhor Padal criou Que dá os pensamentos Que cada um tá pensando, né? E os irmãos metralhas Não vão acabar Tentando tirar aí... É... Gosto da satisfação, né? E vão tentar roubar Os... Tipo, Patinhas, né? E a Patrícia Tem até que uma boa participação Nessa história também, né? Também a aparição da... Da... É... Da Maga Patalógica também, né? Dizem que ela vai aparecer também Nesse reboot Enfim É... Eu gostei bastante De DuckTales antigo Mas agora vamos falar do foco, né? Que é o DuckTales novo, né? Bem, como eu disse Aqui tem quatro histórias curtinhas, né? A primeira história Que vem nesse GB Não tem spoiler nenhum, tá? É... É o refrescante segredo do farol, tá? Os traços, né? São bem legais também São bem parecidas Fieis com a animação, né? Muita gente falou dos sobrinhos, né? Que agora eles estão com essa cabeça Meio quadrada, né? Bem cartunesco Eu achei ruim, tá? E outra coisa que eu achei legal Nos sobrinhos Que agora cada um tem Uma possibilidade própria, né? Porque Antes aqui em DuckTales antigos Eu também em outros de... Dizem Que antes, né? Cada um dos sobrinhos Os sobrinhos parecem um clone Um do outro, né? E aqui na... Em DuckTales atual Agora Cada um tem sua personalidade própria E isso eu achei bem legal Bem, na primeira história, né? O Pato Donald Ele vai lá Vai cuidar de um hotel, né? Que fica Numa cidade que não tem água Né? E... Ele vai cuidar desse hotel Pra Dona Von Trapp, né? E aí os sobrinhos Vão acabar aprontando aqui, né? E acabar envolvendo ele Numa rascada E o final é bem legal Todas as histórias, né? Desse... Primeiro volume Tem finais parecidos Que é com o Donald correndo, né? Então... Eu acho que isso não atrapalha muito Mas não sei se no próximo volume Vai continuar isso, né? Porque é... Pode acabar enjoando, não é mesmo? E aqui no final Traz aqui tipo um mural, né? Da família Pato Explicando cada... Sobre cada personagem Tem personagens aqui que não apareceram Neste volume, né? Como a... Patrícia Mas enfim No mais é isso Eu gostei bastante de DuckTales Recomendo a compra Tá? Até pra você que... Viu resenhas negativas Sobre isso daqui E já lia Essa DuckTales Eu recomendo Dê uma chance, tá? Pra esse novo DuckTales Pra quadrinhos de Disney Continuar fazendo sucesso Aqui no Brasil Então é isso Até a próxima Tchau 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 Tchau